Boa tarde para vocês que me seguem aqui no meu canal. Estamos aqui para mais um vídeo. Aqui o gatinho que está deitado aqui no chão. Olha que bonitinho. Veio aqui para casa e não quer ir embora mais. É da vizinha, mas gosta mais aqui de casa do que da casa dele. Olha só que grossinho. Tchim! E agora vou mostrar para vocês aqui o material que eu comprei para me arrumar meu cômodo de costura. Comprei aqui um pouco de areia. Olha aqui para vocês verem a areia que eu comprei. Está aqui a areia. Agora vou aqui, vou mostrar aqui o piso para vocês. Está dando aqui para vocês verem aqui o piso. Peguei uma promoção boa, comprei esse piso por R$ 20,00 o metro. Gostei. Piso com preço bom, que eu vou gastar bastante ali dentro. Então gostei bem desse piso. Agora vou mostrar para vocês aqui dentro. Aqui é aparente que o meu marido começou a jogar o chá fisco. Eu vou arrematar em volta desse vasculhante direitinho, depois vou pintar. Aqui é meu ateliê. Que estava muito bagunçado. Está vendo? Vou dizer para vocês aqui que eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição desse vídeo. Aqui é o telhado. A chave Pix vai ficar na descrição desse vídeo, a minha chave Pix. Quem quiser me ajudar com a reforma, qualquer valor que você sentir de depositar para me ajudar, vai estar me ajudando muito, viu? Porque eu estou desempregada. Não estou mais trabalhando de cuidadora de idoso. Estava sentindo muita dor nas costas. Estava ficando pesado, estava ficando difícil. Então eu saí do serviço de cuidadora de idoso. A minha patroa está ficando também agora muito internada no hospital. E está sendo cuidada também agora mais por enfermeiras, né? Porque o estado de saúde dela piorou bastante. Então agora eu vou reformar meu ateliê aqui. Se Deus quiser, vou arrumar ele. E vou trabalhar mais aqui. Que é o telhado. A minha intenção era tirar esse telhado e botar uma laje. Sabe? Porque nessa rua que tem aqui do lado de cima, é a rua principal. Então eu ia fazer um outro cômodozinho por baixo, por cima desse. Pra pegar ali a rua de cima, que é a principal. E aqui embaixo eu ia fazer um lugar pra guardar as coisas que tem. Caixa de retalho, essas coisas assim. Mas como não está dando pra mim fazer isso, botar a laje agora. Então eu vou colocar o piso. Pelo menos, estou arrumando a parede aqui. Meu marido está arrumando a parede que vai o piso. Essa parede estava soltando em bolsa, estava cheia de buraco. Aí a gente está arrumando ela. Meu marido está arrumando aí. Ele vai colocar o piso nessa parede. Eu vou colocar pra poder parar de cair em bolso. E o mesmo piso eu vou vir no chão. Olha aí como é que está o chão. O chão era bem feio também. Desse jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. A gente vai tirar. Arrumar esse chão. Colocar esse mesmo piso também. No chão e na parede. Está vendo? Aí se você sentir de me ajudar com qualquer quantia. Pode fazer nessa chave pixie. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá na minha comunidade. Também tem a minha chave pixie. Pra mim poder. Eu vou estar colocando aqui no cômodo. O dinheiro que eu arrecadar. Até agora ainda não ganhei nada. Estou fazendo mesmo pela fé aqui. Com que Deus tenha me ajudado. Que eu tenho conseguido. O meu acerto de carteira que eu fiz. Eu paguei umas dívidas que eu estava devendo. E o outro eu comprei. A areia. O piso. Pra arrumar aqui. Eu vou ver se dá pra rebaixar com gesso. Também não sei se vai dar. Mas vamos ver. Se der pra me rebaixar com gesso. Vai ficar mais bonito, né? Aí depois de tudo prontinho. De tudo terminado aqui. Eu vou fazer um outro vídeo. E mostro pra vocês como é que ficou. Aqui eu vou rematar tudo direitinho. Em volta desse vasculhante. Pra poder pintar. Colocar o vidro que quebrou aqui. Aqui eu coloquei esse portão improvisado aqui. Ali tem a moto do meu filho que está ali fora. Então é isso, gente. Tchau. Gratidão por todos vocês que sempre estão aqui comigo. Aqui nos meus vídeos. O gatinho veio pra cá também, ó. Aí, ó. Olha ali que bonitinho. Gratidão. Todos vocês que me seguem aqui no meu vídeo. Que sempre estão aqui comentando dos meus trabalhos. Eu agradeço. Que Deus retribua vocês com bênção sem medidas. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Me ajudem aí. Deixando bastante comentário. Like no meu vídeo. Tá bom? Que eu vou estar indo no trabalho de vocês também. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.